Que bom nós nos encontrar nessa oportunidade. E quero aqui, como estamos aproximando do Natal de Jesus, 25 de dezembro, uma data muito lembrada pela humanidade, por toda a população. E quero então estar falando a respeito do que significado aqui rapidamente do Natal de Jesus. Bem sabemos que Ele veio a essa terra trazer a verdadeira vida. A vida com Deus, que também é a paz entre os homens de boa vontade. Por isso, eu convido os que estejam meditando, refletindo sobre a vida preciosa de Jesus. O que significado, os legados que Ele nos deixou. Busquem principalmente na Igreja Apostólica, através dos ensinos da Santa Borrosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, da promessa dele em Jesus. 2 2 3 4 5 Legenda Adriana Zanotto